Fala galera, e aí galera do canal, beleza? Hoje eu vou mostrar um vídeozinho aqui para vocês, como você tá desligando e ligando a TV pelo seu controle da TV Box, e esse controle aqui ó, certo? Primeiro vamos lá, vou mostrar para vocês, veja na box de vocês e vai até a PlayStory, PlayStory você põe... Pode pôr aqui, Standby, ou Shutdown. Vem nesse aplicativo aqui ó, Standby Button, Vamos mandar instalar... A gente vai abrir ele... Vai ter que dar uma permissão aqui ó, ativar o administrador desse dispositivo, é só vim nessa opção aqui ó... Pronto, ele já vai tá liberado para você ligar e desligar. Na verdade aqui você não vai ligar de graça, vai deixar em Standby como todas as box fazem, Entendeu? Vai deixar em Standby. Vamos voltar lá... Pra vocês verem... Tá louco, mas ele não foi lá para... Tá louco, mas ele não foi lá para... Vou botar aqui... Vou botar aqui... Tá, agora eu quero que os ricos inteiros estrangem lá... Na área, deixa eu só dar uma olhada aqui... Abre todos os aplicativos aqui... Tá aqui ó... Agora eu vou mostrar para vocês ó... Tá o ícone aqui do Standby... Ó... Pode vir qualquer um aqui... Vem nele... Dá um OK ó... Pronto... Vai desligar pelo seu controle... Do TV Box... Dá um OK de novo... Ó... Ele liga... Na verdade ele não desliga, ele deixa em modo de Standby... Mas é um modo de espera que você não está gastando praticamente nada com isso... Entendeu? Com esse controle em mão você vai conseguir ligar e desligar... A sua TV... Seu TV Box na verdade... Certo galera ó... Em cima do Standby... Ó... Dei um OK... Vai abrir de novo... Se quiser desligar é só fazer isso... Certinho... Espero que tenham gostado... Dá um joinha... E se inscreve no canal... Valeu!